O Santo André Entele recebeu o Pato na Arena Suzano, em um jogo importante na briga pela classificação para os play-offs da LNF. O Léo Catolé puxou o contra-ataque sozinho. Manteve a bola perto do pé e dividiu com três marcadores. A bola escapou, ele não desistiu. Ganhou as divididas e tomou a melhor decisão possível. Foi calmo, levantou a cabeça e viu o artilheiro da equipe, Xaropinho, chegando. E aí deixou a bola açucarada para o Camisa 7, fazendo seu décimo primeiro gol na Liga Nacional. Desce o Catolé, ele puxa para a canhota, ainda ele pode pintar o primeiro gol. Achou, achou legal, Xaropinho, pode gritar! Gol! Coroando a jogada como a conexão crona da rodada 18.